Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos arrumar juntos a minha mala para Paris. Antes de mais não se esqueçam de deixar um like, de subscrever o canal e até agora as notificações para não perderem nada, até porque eu vou gravar o vlog destes dias por Paris e vocês tenham certeza que vão querer ver. Sigam-me também, se ainda não o fazem, no Instagram e no TikTok. Eu vou partilhando lá mais sobre o meu dia-a-dia, inclusive sobre a viagem e podem acompanhar mais ao momento. E sem mais demora já vamos lá começar a mala. Primeiro quero partilhar convosco estes organizadores que eu comprei na Amazon e acho que me vão dar muito jeito para organizar a mala. Eu ainda não tenho experimentado, mas já vi vários vídeos sobre isto e penso que ajuda bastante. Vêm vários tamanhos, vem necessaires, sacos para calçado, acho que vai ser uma grande ajuda. A nível de mala eu vou levar esta no porão e vou levar também este saco da Victoria's Secret, que tem aqui o acessório para prender na mala, que é muito prático para andar no aeroporto e aqui posso levar as coisas mais pessoais, uma muda de roupa, carregadores, tudo o que são tecnologias. E agora vou partilhar convosco os looks que eu vou levar. Então, no avião, para o voo vou levar estas calças de alfaiataria pretas com uma bola alta, assim num tom meio bordô. E vou levar este blazer xadrez, que depois dá para combinar com vários outfits lá. E vou levar calçado as minhas veja, que são bastante confortáveis e eu adoro viajar com elas. Depois, é uma dica, mas eu vou levar o meu, a minha gabardinho da Massimo Dutti, eu vou levá-la na mão, porque dá para vestir se tiver que passar na segurança e assim não me encha a mala. E depois, os looks que eu vou levar. Primeiro, a nível de calçado, vou levar, vou levar as minhas John Richmond, e vou levar as minhas New Balance, que também são bastante confortáveis, como vou andar bastante, para mim é muito importante levar calçado. Depois, vou levar dois looks para cada dia. O primeiro, eu ainda não sei em que vejo vou usar, depois lasco o olho, mas os looks já estão montados. Vou levar estas calças, assim, larguinhas, de elástico, são bastante confortáveis, com uma gola alta, cinzenta, e depois vou conjugar com as John Richmond e esta parca, que é do tom, esta parca incriminada, caso esteja a chover, com carapuço, e é do tom das sapatilhas. Vou levar também, assim, um look todo preto, básico, com uma saia de, assim, veludo preta, com uma camisola preta básica, e depois posso conjugar com algum dos casacos de malha que vou levar, com o blazer, depois lá vejo, dependendo da temperatura. Tenho também, de casaco, é o último, assim, mais pesado, este casaquinho bem parisiense, que vou conjugar com esta saia de três passos xadrez, acho que vai ficar ao máximo, e fica muito bem com as veja, e depois meto só um básico preto, para não ser too much information. Vou levar também, esta saia, em tons de azul, também, que fica muito bem com aquela parca, com um básico branco, e esta malha, pesadinha, da Massimo Dutti, que também é bem parisiense. Vou levar, esta saia calção azul marinho, como a saia calção é bastante prática, e depois vou conjugar com esta t-shirt, que diz o merci, também está bem dentro do tema, e com este casaquinho, que para mim também é bastante parisiense, da Zara, assim, em tons vermelho azul marinho, com os botões dourados, que dá-lhe, assim, outro toque. Vou levar, estes calções de linho verde, é um pouco arriscado, porque vão se enrodilhar, mas, eu vou acreditar que vai dar certo. Com um básico azul marinho, e este casaquinho de malha, bordó, que tem, assim, as mangas um bocadinho bufantes, ligeiramente, porque eu também não gosto de, demasiado. E depois, mais uma vez, dá para conjugar tanto com o trench coat, ou com o blazer, que lá é o tecido. E por último, vou levar esta saia, que é igual a azul, mas não tão assim cinzento, a fugir com uns tons mais quentes, uns rosa, uns laranja. E vou levar com este t-shirt, que depois vocês vão perceber que vai fazer sentido. E este casaquinho de malha básico, da cor de fio vermelho, que também é numa malha, assim, mais quentinha ainda. Como é a manga curta, assim já, já contrasta. E de roupa é tudo, vou levar ainda, este cascou, da Guess, que é dupla face, beijo e branco, ou branco e beijo. Que fica bem, assim, para a noite, e fica bem com a maioria dos looks. E depois vou levar, não podia faltar, não é? A boina, a típica boina parisiense. E vou levar ainda, mas não sei se vou utilizar este boné, que eu comprei há pouco tempo, da Calvin Klein. Porque pode ser que faça sentido com alguns dos looks, e se estiver assim mais sol, mas pela meteorologia não vai acontecer. E, acho que do looks é tudo. Agora vou tentar organizar isto tudo nos saquinhos, e já vos mostro mais ou menos como é que está, e partilho o que falta. Então, já pôs tudo nos sacos, inclusive já juntei aqui roupa interior, pijamas, e também um fato de banho de piscina, porque temos piscina interior, não sei se vai dar tempo de ir, mas, levo na mesma. E agora vou meter tudo na mala, e já partilho mais qualquer coisa com vocês. Então, a nível de sacosco, aqui tudo, com o cascol, ficou tudo muito bem organizado, eu acho. Pelo menos gostei. Não daria era para mais dias, porque a roupa ficou mesmo no limite, e a mala também. Aqui eu levo a roupa, o cascol, a boina, um par de sapatilhas, roupa de piscina, roupa interior, e penso que foi isso. Que eu pus aqui, agora, no saco, vai comigo, já pus nesta parte de baixo, pus outra parte de sapatilhas, pus a Strong Richman, e agora aqui dentro vou colocar, a nível de relógios, brincos, porque eu não vou levar nada posto, para depois não ter que estar a passar na segurança. Vou levar também produtos de higiene, e assim, que escusa de estar na mala. Também já não tenho mais espaço. E vou levar, aproveito para, para depois, esta carteirinha, que eu vou levar com os documentos, igual ao saco. Tenho aqui o espaço para os cartões e para o passaporte, que neste caso não é preciso, porque é na beia. E vou também levar um livro para ler na viagem, que já partilho convosco. Vou só colocar o que falta. Então, agora só me falta, depois, acabar de meter aqui algumas coisas no necessaire. Já tenho aqui o guarda-joias, com os acessórios também. A bolsa que eu vou levar é esta, dá para os dias todos. Aqui dentro tenho os óculos de solos, os documentos, e uma ring light, um pau de selfie, o que lhe quiserem chamar. Para gravar o vlog. E, por fim, partilhar convosco o livro que eu vou levar para a viagem, é este. Depois, se quiserem, também posso dar feedback. E eu gosto de ler os livros seguidos em pouco tempo. Não sei se vou ter tempo, mas vou tentar ler o máximo possível, tanto na viagem de ida como na volta. E, pronto, acho que é isto. Depois eu vou, eu mostro-vos o look do aeroporto já vestido. Vou gravar vlog, mas vou publicando mais algumas coisas no Instagram. E, por hoje, é tudo. Um beijinho e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí